Pronto Pedrão, é nóis? Então partiu. Moçungue, Domingueira, o tempo querendo chover e ladeira. Pronto Pedrão, é só ir até agora. Pronto Pedrão, é só ir até agora, com a trinta em casa. Pronto Pedrão, é só ir até agora. Pronto Pedrão, é só ir até agora. Isso é muito bom, bicho! Acho que vai chover né, acho que vai chover, tá bom, fui de tesão pra caralho, muito bom isso aqui.